Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o Final Fantasy XVI que já saiu. Não sei se o jogo sai hoje para todo mundo, mas o jogo já saiu para a branquitude. Alguns veículos de comunicação já postaram os seus reviews e é claro, deram suas notinhas lá no Metacritic, o que gerou muita revolta. Alguns deram nota 100 para o jogo, porque o jogo é incrível, perfeito, máximo, tudo é absolutamente impecável. É o melhor jogo de todos os tempos da última semana, porque uma semana atrás era o Zelda, que era impecável. E alguns veículos de comunicação deram nota 6 e isso gerou um rebuliço tremendo, porque ficou escancarado que nenhum desses veículos de comunicação são honestos. A gente vai bater um papo aqui sobre o Final Fantasy XVI, o que está acontecendo com o Final Fantasy XVI, eu já fiz as minhas ponderações aqui sobre o jogo. E a galera caiu em cima de mim, falou que eu sou hater, eu odeio a franquia Final Fantasy XVI, eu sou hater de Playstation e blá blá blá. Mas eu não tiro nada do que eu falei, mesmo depois de jogar a demo inteira, é um jogo que eu vou jogar, vai ter série aqui no canal. Eu ainda não sei se eu vou receber a chave, eu preenchi o negócio lá da Square, mas eu só recebo depois que todo mundo já recebeu, depois que todo mundo já zerou. Quando o último membro da Branquitude zerar, eu tenho direito a receber o jogo. E não sei se eu vou comprar ainda, eu estou jogando lá o meu diablinho, estou combando, buildando, raidando. E por enquanto a gente vai terminar lá o diálogo, que eu só quero zerar a campanha e nada mais. Deixa eu só tirar o som aqui do meu celular, que agora fica um monte de spam aqui me ligando. E é uma foda. Pronto. Nesses últimos dias aí, a gente teve também uma polêmica com o Starfield, porque o Starfield vai rodar em 30 quadros no modo qualidade no Xbox Series X. E foi prometido que o console era incrível, 8K, 12 teraflops, 60 quadros. E quando os jogos começaram a sair, a gente viu que não era bem assim. Elden Ring com problema, tantos outros jogos, Resident Evil com problema, tanto no Playstation quanto no Xbox. Elden Ring também, Playstation e Xbox. E os jogos têm saído e têm vindo com uma otimização péssima. E quando eu digo que a otimização é péssima, é porque a gente tem jogos mais bonitos. Claramente mais bonitos, como é o caso do Horizon Forbidden West. Como é o caso do Demon's Souls. Tudo bem que o Demon's Souls é um ambiente fechado. O Ratchet Clank é muito bonito. São jogos que saíram ali impecavelmente otimizados. O The Last of Us também, parte 2, teve o patch para 60 quadros. Então, na minha opinião, o console aguenta fazer muito melhor do que está fazendo. Porém, porém, talvez isso não seja tão importante assim. É mais fácil você falar para a galera que o console sempre foi em 30 quadros. Sempre tem alguma coisa ali que puxa o console de volta para os 30 quadros. E dessa vez, parece que é realmente a falta de vergonha na cara das desenvolvedoras. Eu falei aqui no canal que o Final Fantasy XVI estava muito mais próximo, tecnicamente, de um Forspoken do que de um Final Fantasy XV. E eu não retiro o que eu disse. Ele me lembrou muito o Forspoken ali na... Você andando pelo mundo e tal, os cenários, a geometria do jogo me lembrou bastante o Forspoken. Embora me pareça que o boneco do Forspoken é um pouquinho melhor e a jogabilidade do Forspoken é um pouquinho melhor. O personagem se movimentando, andando pelo cenário. O personagem do Final Fantasy, ele simplesmente flutua. E eu fiz essa reclamação aqui. Eu caio em cima de mim. Não é importante. Beleza. Essas mídias aí, a gente vê a galera passando um pano do caralho para a Nintendo, né? Zelda, nota 100. Incrível, impecável. A genialidade distorcida de repetir o mesmo mundo. Que eu não achei nem tão ruim. Ficou interessante os caras repetirem o mesmo mundo ali. Mas a gente viu a galera dando como desculpa. Não, mas agora a gente tem dois mundos, duas paradas completamente novas, né? Que é o céu e o submundo ali, as cavernas. Que é tudo completamente repetido. É tudo repetido e o mundo mais bonito continua sendo o mundo principal ali de Hyrule. Que não mudou praticamente nada. Praticamente nada. O Zelda novo é uma outra historinha, né? Que pode ser até maneira. Ainda estou buscando a genialidade lá jogando. Mas não estou vendo nada incrível. Os caras simplesmente colocaram aquele lance de você poder montar o quebra-cabeça ali do Nintendo Labo. Montar as pecinhas. Que não serve para quase nada no jogo. Os outros montam robô lá. Montam um monte de bicho que não serve para porcaria nenhuma. Então, o Zelda, a galera ficou doida ali. O jogo incrível. E eu fui taxativo aqui. Se o Zelda não rodasse em 60 quadros no PC, né? Se o Zelda não rodasse liso no PC em 60 quadros, eu não jogaria. Por que o Nintendo Switch é uma tiriça? O jogo é horrível no Nintendo Switch. Horrível. Podre. Podre no Nintendo Switch. Com gráfico horrível. E ainda cai lá para 19 quadros. Naquela porra daquela telinha desgraçada. Então, horrível. E aquilo ali seria suficiente para eu tirar alguns pontos do jogo. Mas o problema não é do jogo. O problema é do Nintendo Switch. Foda-se. Foda-se. O jogo roda mal. O jogo roda mal. Então, eu tiraria alguns pontos ali do Zelda. Tiraria vários pontos do Zelda. Mas o Zelda ganhou nota 100, sei lá. 98, caralho. Starfield ainda não saiu. Mas eu acredito que será uma desgraça em relação a desempenho. Como sempre foram os jogos da Bethesda. Principalmente os jogos de mundo aberto da Bethesda. Sempre eles vêm sendo um grande benchmark para PC. E também os modos que vão consertar o jogo. É aquela porra. A Bethesda pega ali e joga uma porra de um software. E larga os outros a fazer os updates ali dentro. E o jogo vai rodar lá em 30 quadros no Xbox. Porque, caso os caras não travassem em 30 quadros. Eu acredito que ia ter muita variação. Porque os jogos da Bethesda são cagados. São pesados. E no console. E o console tem, claro. A limitação de hardware. No PC. No PC o jogo vai rodar 100, 120. Depende do teu computador. Depende do teu computador. E essa é a vantagem do PC. O jogo pode sair ali quebrado nos primeiros dias. Uma ou duas semanas quebrado. Depois ele passa a rodar melhor do que o console. Então a gente viu aí. Que algumas coisas não valem. Alguns aspectos técnicos. Não contam. Nem para a Nintendo. E nem para a Sony. O Final Fantasy rodar mal. Eu falei que ele rodava mal aqui. Quando entrou no combate. Você pode pegar o meu primeiro vídeo. Quando entrou no combate. Eu falei. Cara, essa porra está em 720p. Aí nego. Não, Baltar. 720p não. Analista de bits. Falou que ia 4k. Não sei quem. Falou que ia 4k. Que não sei o que. Agora digitar um foto. Fez um vídeo aí. Falou. Caio para 720p. Na luta. E a Square. Provavelmente para priorizar o combate do jogo. Quando você entra na luta. Claramente cai a resolução. Para 720p. Seja do cenário. Seja dos personagens que estão perto de você. Para o jogo poder ficar fluido. E quando você bota ali. Em 4k. Fica uma porra. Fica uma porra. Lento para caralho. É complicado você jogar em 4k. Principalmente depois que você testou. É complicado você jogar em 30 quadros. Principalmente depois que você testou. Os 60 quadros. Embora o jogo não exija tanta habilidade ali. De combância. Tem até um modo facilitado lá. Que você pode zerar apertando. Um botão. Isso para mim é um. É complicado. Porque o Final Fantasy. Ele sempre foi. Sinônimo. De qualidade. Gráfica. Personagens. Histórias. Incríveis. E música. Impecável. Final Fantasy. Sempre foi isso. E a gente vê. Um Final Fantasy. Sendo lançado. Com alguns. Aspectos. Atrasados. Em relação a indústria. Para mim. É muito ruim. Mas a gente vê ali. Que. Muitos veículos. De comunicação. Deram nota máxima. Para o jogo. Né. Deram nota máxima. Para o Final Fantasy. Mesmo rodando mal. Deram nota máxima. Para o Zelda. E. Talvez. Alguns. Deem nota máxima. Também. Para o Starfield. Que eu acho. Muito difícil. Né. Mas você percebe ali. Como esses veículos. Eles não são honestos. Né. Teve o The Enemy. Lá. Que deu. 6. Para o Final Fantasy. E deu 10. Para o Pokémon. Minha caralha. Pokémon. Não sei o que. Pokémon. Foda-se. É ridículo. Né. É ridículo. É ridículo. Custa. Você tentar ser. Minimamente. Honesto. Você fazer uma. Pegar ali. Os. Os. Determinados. Aspectos. Técnicos. Do jogo. Fazer. A sua análise. Ponderar. Algumas coisas. E você dar a sua nota. Né. Eu falei aqui. Galera. Ó. A jogabilidade. Do jogo. Boneco. Movimentação. É terrível. Terrível. Boneco flutua. Uma porra. Uma porra. Aquilo ali. Horrível. Horrível. Gráfico. Framerate. Pra mim. Um gráfico ali. Tudo bem. Alguns cenários parecem muito bonitos. Né. Na demo. Nem tanto. Mas. Pelo que eu vi aqui. Algumas. Algumas. Alguns cenários parecem muito bonitos. Então. Precisaria. É. Dar uma olhada melhor. Mas. Eu daria ali. Sei lá. Nota sete e meio. Oito. Aí vem o framerate. Aí. Pô. Fica caindo. Complica. Irrita. Né. Irrita. Não tem nada melhor do que você pegar um jogo e botar liso, cara. Tem o Demon's Souls. Pô. Roda liso. O Horizon Forbidden West. Roda liso. E. Cara. Quando eu fiz essas. As minhas ponderações aqui. Eu falei. Cara. O jogo. É. A história do jogo parece bacana. E ela pode. Te prender. Provavelmente é o que vai te prender até o final. Porque o combate. Você fica ali. Massacrando o botão e tal. Mas. O Final Fantasy. É tão maneiro. As histórias são tão maneiras. Esses personagens são tão maneiros. Que. Aquilo ali te carrega. Né. Aquilo ali te carrega. Até o final. Eu falei. Cara. Eu acho que a história desse jogo aqui. Vai carregar até o final. E o que que o pessoal fez em relação. As minhas críticas. Achei. Ah. Baltar não gosta de nada. Baltar é amargo. Reclamação. Joga o jogo. Baltar. Isso aí. É build antiga. Foi. Já. Foi. Já foi. Comprovado cientificamente que é build antiga. Os caras postaram lá. É o cara. Pô. Meu Deus. Vocês ainda tão nessa porra. Cara. De build antiga. Porra. Essa porra vai rodar mal. Cara. Acabou. Vai rodar mal. Né. E. E. E os caras ficam puto comigo. Né. Ficam puto comigo. Que pega alguma coisa. Falei da. Falei da música do jogo. Falei. Cara. A música é impecável. Né. Falei da jogabilidade. É uma merda. Falei ali do gráfico que cai. Pô. Pra mim. Outro ponto baixo. Os personagens tem tudo cara de gato. Tudo igual. É modelagem ultrapassada. NPC horrível. Mas os caras ficam puto comigo. Mas os caras ficam puto comigo. Eu acredito que até a Square tenha deixado os personagens. Os NPCs nesse nível de detalhe. Porra. Abominável. Pro jogo rodar um pouco melhor. Até. Talvez. Porque não tem outra explicação. Pra aqueles bonecos serem daquele jeito ali. Então cara. O. Final Fantasy XVI. É. Parece ser um jogo. Bom. Né. Parece ser um jogo bacana. É um jogo que eu quero jogar. Quero ir até o final. Só que. É complicado que os consoles. Não estejam aguentando. É. A preguiça. Dos programadores. Hoje em dia. A gente vê. Porra. Jogos no PC saindo. Pessimamente otimizados. Pessimamente. Depois que todo mundo cai em cima. Que o jogo é praticamente injogável. Os caras consertam ali o jogo em duas semanas. Uma semana. Você nunca é premiado. Por você comprar o jogo no início. Né. O Horizon Forbidden West. Todo mundo. Quando saiu. Todo mundo. Caralho. Incrível. Impecável. Melhor jogo de todos os tempos. Da última semana. Toda branquitude. É sempre a mesma história. Eu joguei. Falei. Caralho. Caralho. A perna da Ross. Parece o Vini Malvadeza pedalando. Filho. Caralho. A perna dela entra assim. Dentro. Cheio de bug. Cheio de bug. O gráfico com a resolução caindo também. Talvez para 1080p ali. Eu falei. Nego caiu em cima de mim. Caiu em cima de mim. Quando finalmente consertaram o jogo. Sei lá. Três meses depois. Eu zerei Elden Ring. O jogo ainda não estava consertado. Eu fui jogar. Os caras lançaram o patch depois. Consertaram magicamente. Os caras consertaram o jogo. A resolução parou de cair. A perninha de Vini Malvadeza parou de acontecer. E caralho. O jogo já estava em promoção. Sei lá. Já tinha sido anunciado na porra da Sony. O caralho. Vai sair para PC. Pô. Doce. Aquela porra. Então cara. O público. Que compra o jogo. No lançamento. O cara só perde. Ah. Mas depois vai consertar. Tu joga de novo. Porra. Caralho. Joga de novo. Pelo amor de Deus. Terceira run. End game. Cara. Olha. Se esse jogo. Se o Final Fantasy. Sai. Junto. Porque o Final Fantasy XVI vai sair para PC. Estão dizendo. Não sei se é verdade. Final Fantasy VII Remake demorou para sair. Mas saiu. Mas se esse jogo. Sai junto. Para PC. E Playstation 5. Eu compro para PC. E PC vai ficar ruim. Uma semaninha ali. Duas semanas. Pô. Lança drive. Lança não sei o que. O jogo vai ficar liso ali. Em 4K. Depende do teu PC. Se você quer rodar em 60 quadros. Diminui algumas coisas. Diminui a resolução. Pelo menos você não fica sentindo a porra da resolução. Variando. Se acostuma. Acostuma com uma quantidade de frames. O jogo varia. Pá. Cacete. Cara. Varia muito. E eu senti isso na hora que eu joguei. E vocês vieram aqui da Rage. Caralho. O único cara que falou assim. Galera. É isso aqui. É isso aqui. Não tem porque você ficar. Baltar. O personagem está bonito. Só se você for maluco. Só se você for maluco. Os NPCs estão bonitos. Todos os personagens. Tem aquela cara de gato. Uma mulherzinha lá. Benedita. Parece o Zidane. Do Final Fantasy IX. A modelagem daquele rei. Do reizinho lá. Do pai dos moleques. É terrível. O moleque parece um chocobo. A dublagem ali. Que não sei quem foi o filho da puta. Que teve a brilhante ideia. De botar a missa. O Hugo. Eu tive que jogar a porra do jogo. Em japonês. E ficou uma merda também. Porque não tem sincronização labial. Cara. Olha. É complicado cara. Complicado. A única coisa que você pode fazer. Cara. É simplesmente aceitar. É jogar o jogo. É jogar o jogo. É isso aí que tem. É essa porra. É jogar o jogo. Quando você puder comprar o jogo. Você compra o jogo. Divide com um amigo ali. E é essa porra. Para mim. É decepcionante. O rumo que as coisas estão tomando. E daqui a pouco. Eles vão vir com o Playstation 5 Pro. Agora. Não saíram. Sei lá. Dez jogos. Exclusivos do Playstation 5. Só para o Playstation 5. E os caras já vão enfiar. Playstation 5 Pro. Igual abaixo. Xbox. Série. Não sei o que. Para você poder jogar. O incrível Starfield. Em 60 quadros. Já que o Xbox. Não funciona. E olha só. Eu tenho certeza. Certeza também. Como eu mostrei aqui. No canal. Que uma. Uma placa de vídeo. Semelhante. Ao console. Consegue fazer melhor. Do que o console. Eu mostrei aqui. A 6600 XT. Rodando Resident Evil. Melhor. Do que o Playstation 5. Mostrei. A 6600 XT. Rodando. Da Nightmare. O Playstation 5. Melhor. Do que o Playstation 5. E. Eu tenho certeza. Que quando sair o Starfield. Vai ter PC. Com qualidade. Inferior. Ao Xbox. Series X. Rodando em 60 quadros. Né. Por que? Por que cara. O console. Ele não tem como. Você fazer. A sua. Própria. Otimização. Ó. Não quero sombra no máximo. Quero sombra no médio. Quero sombra no mínimo. A sombra pesa pra caralho. Não tem como. Você fazer essa customização. Né. Personalizar os gráficos. Então. Os caras. Ó. É isso aqui. Isso aqui. Não vai cair. De 30. Em. Em. Em nenhum lugar. Então. A gente pode botar isso aqui. Ó. Tem que ser 60. Então. A gente vai ter que tirar. Tudo isso daqui. E no PC. Você faz uma mescla ali. E fica melhor. Então pessoal. Veículos de comunicação. De videogame. Eu não sei porque vocês perdem tempo. Com essas merda. Ah. Mas aí. O cara. Deu nota 6. O Final Fantasy. Vai perder o GOT. Foda-se. GOT. Cara. Você ainda não percebeu. Aquela porra. Idiotice pura. Aquela idiotice pura. Aquela merda. Né. O cara ganha um monte de prêmio. Aí chega no final. Perde o. O melhor jogo de todos. Aí. Porra. Chega uma porra de um jogo lá do nada. E ganha. O GOT. Não ganhou porra nenhuma. E ganha o GOT. Ó. Aquela ali é uma palhaçada. Do caralho. Aquela ali é só uma porra. Pra poder. Juntar a galerinha da branquitude. Né. Pra todo mundo ganhar dinheiro. Em cima dos trouxas que param. Pra ficar assistindo aquela merda. E durante o ano. Eles rasgam elogios ali. Pra quem. É. Os convém. E vocês ficam se matando aí. E outra coisa. Hateano. Quem chega aqui. Pra dar uma opinião. É. Sincera. Pra vocês. É isso aí. Eu vou jogar o Final Fantasy aqui. Quando sair. É. O que eu tiver que falar. De. De. Fazer de crítica ao jogo. Eu vou fazer. Como eu sempre faço. Porque eu acho que. Tudo pode. Melhorar. Tudo pode ser. Melhor. Enquanto vocês ficarem aceitando aí. Qualquer coisa. O jogo saiu com o boneco flutuando. Ah. Mas é incrível. Ah. Mas você não falou do Zelda. Porra cara. Foda-se maluco. Eu tô falando da outra porra do jogo. Pô. Os caras são muito chatos. Cara. Olha. Vocês são muito chatos. Cara. Vocês merecem. Exatamente. Os. Influenciadores de sucesso. Que vocês têm. Vou ficar por aqui. Vou jogar o meu Diablinho. Depois. E. Vou matar a minha Lili. Depois que terminar aquela. Aquela matância. Aquela combância. A gente vai para o Final Fantasy. Quem quiser acompanhar. A gente está aí na Kik. Eu preciso de 20 pessoas. Na Kik. Para virarem membros lá do canal. Se você puder virar. Para que eu possa monetizar as lives. Com horas. Extremadas. Então. Se você puder dar essa moral lá. Vai ajudar muito. Muito. Kik.com. Barra. Louco Baltar. A gente vai transmitir aí. Na Kik. Na Twitch. E também no Youtube. O Youtube. Andou caindo aqui. Eu não sei. O que pode ser. Mas. Eu vou ficar. De olho aqui. Para tentar trazer. A melhor qualidade. Para vocês. Sempre. Beleza. Tamo junto a nós. Um grande abraço. Até a próxima. Ui.